Deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui, o que vocês acham? Essa árvore aqui, ela foi plantada junto com outra e foi plantada nesse vaso. Só que esse vaso aqui rolou, não tinha essa proteção e aí ele caiu aqui, caiu aqui. Isso tem aproximadamente 4 anos e meio, sabe o que o proprietário fez? Bom, não ia mais colocá-la no vaso, colocou ela aqui na frente da casa. Ela tem o tempo daquela, olha o tamanho dela, e ela hoje está desse tamanho. Louco isso, né? Quantas vezes você acha que está dando passos pra trás, que teve uma grande queda, mas só precisava mudar de ambiente, só precisava mudar de solo, pra você ir muito mais longe do que o ambiente atual capaz de limitar. Imagina se ela ainda estivesse no vaso, ela estaria no máximo o tamanho desta aqui. Como é bom de vez em quando perder o chão e ir pra outro ambiente, ir pra outro cenário, pra viver novas realidades, não? Ocesso! ездanecercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercer